A segunda-feira, o encontro Timor Lotz-Gumorodili, empresa Olympus Global Technologies LDA, assina nota entendimento. Nebe assim na direita, o se co-chairman no presidente da Autoridade de Região Administrativa Especial Oikussi Ambeno, onde investe em área de infraestrutura básica, turismo, hospitalidade e arraioa. Coordenador Comissão Executiva para Estabelecimento Zona Economia Especial Desenvolvimento Oikussi Ambeno, Hateten, Lheu se nota entendimento, atuando o desenvolvimento de a Cliutan e a Raioa com a área importante de Sira. Lheu se nota entendimento, atuando o projeto turístico, atuando o hotel, atuando o hotel e atuando o hotel. Lheu se nota entendimento, atuando o hotel, atuando o hotel, atuando o hotel, atuando o hotel, atuando o hotel e atuando o hotel. A empresa referi hakarekinveste tan área importante Sira. Tiga bulan lalu, kita dengar di sini, di Timor-Lestea, ada kesempatan di Oikusi. Jadi, kita datang ke sini, kita ke Oikusi, kita lihat, memang kita rasa tempatnya cantik sekali. Dan sain sekali di sana, belum ada apa-apa. Jadi, kita rasa kita ini bisa investasi, kasih Oikusi naik. Kita ada empat sektor ya, satu financial. Cuma memang financial kita harus sama, dari sama central government. Em Oikusi ainda não pode, mas não pode. Financiamento é uma banka comercial, cripto, e também a Oikusi Sovereign Fund para um programa de cidadania. Então, o povo pode investir em Oikusi para ser cidadã. E também, o centro de financiamento, e o hub de financiamento. Nós podemos fazer em Oikusi. Isso é financiamento. E o outro é turismo e hospitais. Nós queremos fazer um hotel. Porque agora não há um hotel, só tem um hotel. Tem um hotel. Tem um hotel. E o terceiro é o minir. Mas o minir também deve ser levado com o governo central. E o terceiro é a infraestrutura. A infraestrutura, como seaport, seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport-seaport. A infraestrutura e a infraestrutura deve ser levado para o turismo. Entretanto, o projeto refere da UNE se irá processo e discussão no IETEMPU-BADAC se implementa no projeto Rauhussi Área Turismo no IETEMPU-BADAC. Vamos lá.